Há três meses atrás, um gringo que eu costumo acompanhar, chamado King Crane, postou um vídeo onde ele quebra todos os ossos do Franklin no GTA V. Então, galera, como na vida nada se cria e tudo se copia, eu resolvi fazer um vídeo igual ao dele, só que o meu mapa do GTA V é um pouquinho diferenciado. Então já vai deixando o seu like, compartilhe o vídeo pros seus amigos e tamo junto, bora pra essa aventura mais do que épica. Bom, a missão do vídeo de hoje é a gente quebrar o máximo de ossos do Franklin possíveis aqui no GTA, galera, usando o recurso que a gente tem aqui que se chama Ragdoll. Ai! Só aqui a gente quebrou um pulso, a gente já quebrou um, galera. Então, ó, aí na tela eu vou fazer igualzinho o vídeo do King Crane mesmo, pessoal. Aí na tela eu vou botar um placar, beleza? Eu vou até deixar o vídeo dele na descrição, mas ele fala inglês, então vai se vocês quiserem ver lá. Vou deixar o placarzinho aí na tela, beleza? Pra vocês acompanharem a quantidade de ossos que eu vou quebrar aqui do Franklin e... Eita, priula, Franklin! Larga essa espátula aí, velho! Eu sei que eu tava fazendo um hamburguinho ali na chapa e tal, mas parece que não deu muito certo. Mas beleza, galera, ó, primeiro a gente pode começar de boa aqui em casa, né? A gente pode pular, sei lá, do... Deixa eu tentar subir aqui, será que a gente consegue... Tá, eu vou usar aqui o menuzinho que eu tenho pra poder andar assim, ó. E eu acho que eu vou tentar pular do telhado da casa, galera. Vamos tentar pular do telhado da casa, só que eu não vou pular pra cá, que é a piscina, né? Eu vou ter que pular pro lado de cá, galera, pra gente quebrar ossos do Franklin. Nossa senhora! Meu Deus, eu já tô vendo. Mano, eu tô até com medo já de pular isso aqui, mas beleza, vamos lá. Ó, primeiro pulo, galera. Vamos ver quantos ossos o Franklin vai quebrar. 3, 2, 1 e... Uou! Uou, galera, olha, olha! Uou, nossa senhora! Nossa, meu Deus do céu! Nossa, Franklin já se quebrou todo, galera. Aqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu coloquei aqui pra gente poder subir nos lugares com mais facilidade. É uma Oppressor MK2. Então, ó, aqui vai facilitar muito o nosso trabalho, porque essa moto, pra quem não sabe, é a moto voadora do GTA V. Beleza, olha só, mano. Eu acho que a gente pode pular... Tipo, isso aqui parece um castelo, né, mano? O telhado disso aqui. Beleza, Franklin, cuidado. Deixa eu sair aqui com calma. Não, Franklin! Não, Franklin! Não! Nossa senhora, quebrou o Cox, mano. Nossa, aqui deve ter quebrado uns 12 ossos. Papo reto, quebrou uns 12 ossos por aqui, galera. Vamos tentar pular na frente desse carro aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Ai! Nossa senhora, acho que quebrou a coluna só, mano. Torceu o cara todo. Acho que foi só a coluna, pessoal. Mas beleza, mano. Como é que eu vou pegar minha moto agora? Será que minha moto já tá aqui, galera? Ela tá aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui é a minha moto aqui, ó. Show de bola! Vamos embora pro próximo lugar, galera. Bom, como eu falei pra vocês, no meu mapa do GTA V, ele tem umas modificações. Tipo aquele Cristo Redentor ali que vocês tão vendo. Então, bora fazer o seguinte, gente. Vai pular do Cristo Redentor pra ver quantos ossos ele quebraria pulando do Cristo Redentor. Olha, nossa, isso aqui vai ser muito irado. Isso aqui vai ser muito irado, galera. Já vai deixando o like aí. Isso aqui merece muito o like de vocês. Sério. Aqui, beleza. Tá, galera. Tô aqui em cima. Então, agora, bora pro lado do Cristo em 3, 2, 1 e... Uou! Vai, Franklin! Eita, Priola! Nossa! Morreu. Não tem como... Morreu, mano. Não tem como. Quebrou o corpo inteiro. Deve ter quebrado uns 20 ossos aqui, galera. Que loucura. E por curiosidade aí pra vocês, o corpo humano, ele tem 206 ossos, galera. Exatamente. É muito osso. Se vocês prestarem atenção, é cada ossinho pequenininho nos nossos dedos, por exemplo. Nossa, é doideira. Franklin já deve estar com uns 12 aqui só. Bora pro próximo, galera. Agora não tem mais a moto. Mas eu tava querendo pular do Maze Bank, galera. E depois eu tava querendo também pular do Mount Chiliad e fazer alguns experimentos. Como, por exemplo, pegar um helicóptero e... Sei lá, mano. Tentar saltar do helicóptero na maior altura do GTA V possível, tá ligado? Ah, beleza. Bora pular pro primeiro do Maze Bank. Vamos fingir que ele tropeçou agora, galera. Vai. Vai, Franklin. Vai tropeçar. Ó, 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 ó. Ih, não deu certo. Calma aí, calma aí. Não tem que... Não tem que dar de novo. É que, ó... Vamos fingir que ele pulou. Pulou, tropeçou. Ah! Nossa, essa... Nossa senhora tá se quebrando tudo. Meu Deus, galera. Já era, já era. Vai quebrar os 206 agora. Nossa, já era, já era, velho. Não dá pra ver. Ai, nossa senhora. Aqui, com certeza, ele deve ter quebrado uns 100. 100 ossos, mano. Que loucura. Eu não faço nem ideia de como é que esse cara tá vivo ainda, mano. Ó, vou pular na frente dos carros aqui, ó, galera. Vou pular na frente dos carros, ó. Esse aqui. Ai! Acho que não quebrou nada nessa... Nessa batida, não, galera. Vamos ver esse aqui. Acho que tá fraquinho também. Nossa, o carro não tem ninguém dirigindo. É carro fantasma, mano. Que louco. Ó, vamos simular um acidente de trânsito. Toma. Ih, ficou... Ficamos pra trás. Eu achei que ele ia continuar andando. Uou! Ai! Nossa! Quebrou o pescoço. Não é possível, mano. Tá. Eu agora quero ir pra estrada, galera. Pra gente testar alguns atropelamentos também. Tá, galera. Cheguei aqui na estrada e eu vou colocar 5 níveis de procurado, galera. Pro Franklin, pra vir polícia atropelando a gente. Os carros ficarem loucos aqui. Nossa senhora. E uma curiosidade, galera, é que quando o bebê nasce, ele tem 170 ossos, galera. Só que depois, com o desenvolvimento, vários ossos se fundem, tá ligado? Daí, depois só fica 206, como eu tinha falado. É, mano. Eu acho melhor tirar a polícia, né, galera? Senão não vai dar pra gente fazer essa baguncinha aqui, ó. A polícia tá maluca, mano. Olha como é que é a minha polícia do GTA, pessoal. Eu personalizei ela. Ela tá laranja com uns roxos. Ó. Esse policial quebrou uns 206 ossos. Beleza. Bom, agora... Eu acho que se eu pegar umas armas, eu acho que é mais válido. Porque daí eu posso assustar a população sem dar polícia, galera. Ó. Pronto. Os carros estão doidos já. Ai. Nossa senhora. Quebrou 12 ossos, mano. Vamos tentar de novo isso aqui. Eita, peraí. Isso aqui não quebrou nada. Nossa senhora. Quebrou dois. Tá, calma aí. Nossa, mano. Meu Deus. 23 ossos, galera. Que loucura, mano. Mais um. Vamos tentar mais um. Mano, daqui a pouco o Franklin vai ter... Toma. Nossa senhora. Seis, mano. Galera, muito louca essa experiência, mano. Muito louca. Ó, vamos tentar movimentar mais ainda a estrada. Toma. Toma. Toma, mano. Ai. Sai, filhão. Isso aqui é a área do Franklin. Ih, ó. Os caras ficam tão assustados que nem apareceram mais aqui. Bora aproveitar essa deixa e bora tentar pular lá do Monte Chilid pra ver na queda inteira quantos ossos o Franklinzão vai quebrar. Já estou aqui em cima do Monte Chilid, pessoal. E eu vou pular ali e aproveitar que aqui tem... Ah, aqui já tem esse... Na verdade, eu acho que tem um lugar melhor pra gente pular. Calma aí. Deixa eu... Vamos sair do carro. Eu vou pular sem o carro, pessoal. Vocês vão ver um lugar incrível que tem ali. Que dá pra gente fazer um salto incrível. Se eu não me engano, é por aqui, galera. Ó, é por aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. Uou! Vai, Franklin! Nossa! Ah, tá de paraquedas. Que droga. Vai, vai, vai. Sem paraquedas. Meu Deus! Nossa! Meu! Uou! Meu! Uou! Nossa! Trinta e seis! Trinta e... Nossa! No meu... Quarenta... Nossa! Cinquenta e sete ossos. Que loucura, mano! Galera! Que vídeo é? Galera, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o Franklin, mano. Deixa eu pensar aqui em um lugar legal. Eu vou botar o Franklin lá no lugar mais alto do GTA V. Ó, vou botar ele aqui. Ó, não dá pra subir mais, tá vendo? Tô parado aqui agora. Não dá pra gente subir mais. E agora a gente vai acompanhar... Ele caindo, mano. Vamos lá, então. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar com o F9 aqui. Deixa eu ver. Ó, o Franklin tá ali, ó. Vamos lá. Meu Deus! Olha ele, mano! Olha ele, mano! Olha ele caindo! Olha ele caindo, galera! Olha ele caindo! Eu tô vendo aqui só com o meu drone. Entre aspas, né? Nossa, mano! Olha isso! Olha ele caindo ali, mano! Nossa! Pera que ele tá de paraquedas, pessoal. Mas não tinha que ter paraquedas. Eu sei o que eu posso fazer. Calma aí. Aqui eu vou abrir o paraquedas. Aí, ó! Eita, pega! Agora sim, galera! Nossa Senhora! Aqui vai ter... Aqui pra finalizar, pessoal. Vai ter que dar os 206. Não tem como. É impossível, mano! Olha isso, Franklin! Nossa, parece que ele tá voando, olha lá! Que loucura, mano! Tá gravado aqui e fazia thumb, galera! Que loucura isso, mano! Olha ele todo torto! Abobadão, mano! Caraca! Já era, já era! Lá vamos nós, hein! Vai pegar na árvore? Não! Bateu! 192! Meu Deus do céu, galera! É, o Franklin daqui a pouco vai dar assim, ó! Ai, ai! É, galera! O Franklin já tá machucado. Olha como é que ele tá andando já, ó! Todo torto aí, ó! Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve no canal se você é novo aqui. Eu faço vários vídeos de GTA 5. Eu tenho certeza que vocês vão curtir as aventuras aqui. E tamo junto! Até a próxima!